Entre os dias 19 e 20 de dezembro será produzida a última unidade do veículo Kombi, um dos modelos mais conhecidos da montadora Volkswagen no Brasil. O país é o último no mundo a manter a fabricação do utilitário, que vai dar adeus ao mercado por não ter condições de atender as mudanças exigidas pela legislação nacional. A inclusão dos freios ABS e do sistema de airbag determinados pela lei alterariam a estrutura do veículo, o que levou a marca a decidir pelo fim da produção da Kombi. Com isso, os trabalhadores que hoje estão na linha de montagem do utilitário serão remanejados para outros modelos. A gente tem um carinho pelo veículo, a gente cria um laço de amor, carinho mesmo. Antes de aposentar de vez a Kombi, a montadora alemã anunciou o lançamento de uma edição especial da geração 2, vendida no Brasil desde 1957. Serão montadas 1.200 unidades, mas a última delas não será posta à venda e ficará na fábrica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.